É um piseiro abençoador Andam falando que eu não posso adorar E louvando esse ritmo ele não vai aceitar Mas eu me lembro que Jesus Cristo falou Que ele está procurando um verdadeiro adorador Aquele que adora o Espírito em verdade É o que agrada o coração de Deus Aquele que exalta de todo coração É que tem vitória e vai morar no céu Eu vou louvar o meu Senhor Eu quero ser um verdadeiro adorador Entrego minha vida porque ele é a saída E pode transformar e salvar um pecador Vou louvar o meu Senhor Eu quero ser um verdadeiro adorador Entrego minha vida porque ele é a saída E pode transformar e salvar um pecador Eu vou louvando o meu Senhor Pode falar o que quiser vou adorar o Salvador Eu vou louvando o meu Senhor Pode falar o que quiser vou adorar o Salvador Aquele que adora o Espírito em verdade É o que agrada o coração de Deus Aquele que exalta de todo coração É que tem vitória e vai morar no céu Eu vou louvar o meu Senhor Eu quero ser um verdadeiro adorador Entrego minha vida porque ele é a saída E pode transformar e salvar um pecador Vou louvar o meu Senhor Eu quero ser um verdadeiro adorador Entrego minha vida porque ele é a saída E pode transformar e salvar um pecador Eu vou louvando o meu Senhor Pode falar o que quiser vou adorar o Salvador Eu vou louvando o meu Senhor Pode falar o que quiser vou adorar o Salvador Eu vou louvando o meu Senhor Eu vou louvando o meu Senhor Pode falar o que quiser vou adorar o Salvador Eu vou louvando o meu Senhor Pode falar o que quiser vou adorar o Salvador Simbora, ser abençoado Simbora, ser abençoado